Olá super telespectador, seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa favorito Piltro Zero. Já estamos no ar para fazê-lo companhia durante uma hora de programa. Estamos no ar e desde já você é o nosso convidado especial. No entanto, deves te manter deste lado porque o programa hoje e como outras vezes também promete. Mas para isso devem seguir as nossas redes sociais que é o Piltro Zero no Facebook, Piltro Zero no TikTok e também Piltro Zero no Instagram. O canal é aquela que vocês já sabem, aquela marca que chegou e chegou sim para ficar. Aquela marca que é a TV Juvial. Vá lá o nosso canal, siga, ou seja, vá lá o nosso canal, subscreva-te e também ative o sininho de notificação. E é claro que também convide os seus amigos a conhecer deste programa, ou seja, deste canal maravilhoso. Já estamos no ar, obviamente que você é a nossa companhia especial. Olha, eu ainda estou eufórica porque estamos de casa nova. Se vocês ainda não notaram, olha, olham para este cenário, um cenário maravilhoso, um cenário moderno. Um cenário então que vai ser a nossa casa onde vamos receber várias figuras públicas e não só. É aqui onde vamos também massacrar, ou seja, fazer aquele massacre do bem. É claro que nós fazemos aquele massacre do bem. E também aqui vamos debater vários temas sociais que de fato vão então interessar você, que é o nosso telespectador. Tudo foi feito sob medida para agradar você e simplesmente você. O meu convidado de hoje é um fazedor de um estilo que é um estilo que outrora era visto com muito preconceito. É um estilo que é tido, ou seja, é um estilo que as pessoas ainda julgam que realmente o faz. E também muitos são chamados de marginais por fazerem este estilo. Mas atualmente este estilo rompeu barreiras, rompeu fronteiras e elevou então a cultura angolana. O meu convidado de hoje é alguém que tem algumas músicas, tem muitas músicas que as pessoas gostam. Aquelas músicas que muito batem na festa. É aquele convidado que tem muita gente que não lhe gosta. Tem muita gente que não lhe gosta. Olá, Garra Branca. Seja bem-vindo ao Filtro Zero. Muito obrigado e muito obrigado pelo convite. Já agora estimar a casa está bonita. Gostaste? Muito, muito. Foi uma das coisas que eu reparei agora. Está muito bonita. Estão de parabéns. Olha, nós agradecemos imenso pelo reparo e também agradecemos pelo bom gosto. Porque só acha lindo quem realmente tem bom gosto, não é? Exatamente, exatamente. Mas está mesmo bonito. E o Garra Branca parece-me ser um homem de bom gosto. Isso está conversando. Sim, sim. Exitou muito porque... Porque eu não gosto muito de me classificar. Gosto que as pessoas me classifiquem. Está a ver? Então, mas sim, sim. Posso dizer que sim. Ok. E por falar de classificação ou autodenominação, por que este nome, Edson? Porque o nome de casa é Edson. Por que este nome Garra Branca? Este nome Garra Branca vem de um desenho animado. que o protagonista do desenho animado é um lobo. O Garra Branca. Sim. Então, eu gostava muito daquele desenho animado. Os meus amigos iam me chamar para jogar futebol. Mas enquanto não acabasse o Garra Branca, eu não ia jogar futebol. Então, eu tive algumas vezes o futebol com esse desenho animado. Então, eles aparecem o nome como... Garra Branca. E ficou até hoje. Até hoje, sim. Porque eu também, eu tive uma certa suspeita de que este nome realmente foi dado em função do nome do desenho animado. Sim. Só que eu não tive muita certeza. Essa é uma resposta que há muito tempo eu queria então que alguém respondesse. E nada melhor que o Garra Branca hoje. Deixou claro que o nome vem mesmo em função daquele desenho animado. Do desenho animado, sim. Garra Branca. Até hoje, eu ainda vou para o YouTube e assisto alguns capítulos. A sério? Sim, sim. Eu gostava muito daquele. Aliás, gosto daquele desenho animado. Ok. Olha, Garra Branca, nós vamos, tal do jeito que é o teor do nosso programa Filtro Zero. Agora. Olha, nós vamos ter... Vamos ter... Ou seja, o nosso programa é abordado aqui em vários temas. Ou seja, temas entre aspas. Vários assuntos. E o que mais os nossos telespectadores gostam mesmo é a sinceridade dos nossos convidados. Ah, então vamos. Então aqui também... Aqui vão encontrar a sinceridade. Ah, que bom. Olha, Garra Branca... Primeiramente, diz-me, por que é que decidiu fazer então este estilo Kuduro? Sendo que a musicalidade angolana oferece várias vertentes. Por que é que decidiu logo fazer esta vertente que é o Kuduro? É assim... Naquele tempo, quando eu comecei a me interessar por... Eu sempre gostei de ouvir música. O meu pai em casa sempre gostou de ouvir música. Mas eu comecei a me interessar por Kuduro. Como é que eu vou explicar? Estas a ver as batucadas... Estas a ver as batidas do Kuduro e a forma de fazer Kuduro. A forma que as pessoas faziam Kuduro antigamente. Foi aquilo que me encantou. Inspirado um bocadinho pelos Lambas. Estas a ver? Porque os Lambas são da minha banda. Eu sou de São Paulo. Eles são de Sambizanga. Aliás, somos todos de Sambizanga. Garra Branca, se não fosse o estilo Kuduro, qual outro estilo o Garra Branca provavelmente faria? Olha, eu nunca fiz nenhum outro estilo. Mas gosto de ouvir vários estilos. Se não fosse um Night, as pessoas me põem muito no lado do Rap. Até agora, muita gente disse, mas você não é kudurista, você é rapper. Mas eu nunca fiz rap, está a ver? Então, se calhar é ou é o Rap ou é o Snyder, está a ver? Uma cena assim, mais calma. Que dê para cantar, que dê para fazer estrofes, está a ver? Olha, uma opinião também muito particular. Eu acho que também te via no Rap. Isto em função da tua forma mesmo de cantar, de rimar acima de tudo. Parece que alguém que está fazendo um freestyle, um freestyle não virado para o Kuduro e sim para o Rap. Eu acho que também te via a fazer... Exatamente. Não és a primeira, nem a décima, nem a vigésima pessoa que me diz. Mano, tu não és kudurista, tu és rapper. Mas eu nunca fiz rap. Eu sempre fiz Kuduro. Ok. Desde 2004, 2005 até agora eu nunca fiz rap. Olha que o Garra Branca já canta há muito tempo. Há muitos anos. E será que aqueles invejosos que tanto fazes menção nas tuas músicas é que te amarravam para que o Garra Branca só começasse mesmo a subsair faz pouco tempo? Não. Não. Ninguém tem esse poder. O que é que realmente faltava? Porque o Garra Branca, a altura, não tinha muita visibilidade. Sim. Ninguém tem esse poder de te dizer ou de dizer que não, eu vou amarra esse gajo. Eu vou fazer com que ele não subsaia. Não é mentira. Ninguém consegue isso. Isso é coisa que não é mentira. Ninguém consegue te bloquear. Quem te bloqueia é Deus. Ok. Quem faz com que as coisas aconteçam na tua vida é Deus. Não era a minha vez. Não era a minha vez. Acreditas que as coisas realmente funcionam em função do fuso horário. O fuso horário que funciona em mim é diferente do fuso horário que funciona em ti. Sim. Ou cada um tem o seu momento de brilhar? Não. Eu acho que cada um tem o seu momento de brilhar. Por quê? Eu comecei já há muito tempo. Agora, desde 2005, 2004, 2003, por aí, até agora, quantas passaram que já fizeram sucesso? Um monte. Mas eu ficava assim, pô, mas como é que esse gajo conseguiu ou não estou a conseguir? Não, eu só não vou desistir. Eu vou continuar a fazer da forma que eu sei fazer. Porque eu podia muito bem seguir a vibe de todo mundo, da forma que todo mundo faz. Pegou um instrumental, faz um adoço e aquilo vira hit. Eu já vi muitos hits. Nós já vimos muitos hits. Já dançamos e continuamos a dançar bodits, assim. Mas eu disse, não, eu tenho que fazer da minha forma. Da forma que eu sei fazer. Se não, eu vou entrar na praia dos outros e depois fico perdido. Então, eu vou fazer da forma que eu sei. É a minha zona de conforto e eu vou continuar a fazer. Vai chegar a tua hora. Deus vai te dizer, não, você já lutou muito, você já batalhou muito. Agora vai, brilha um bocadinho. Ah, vai. E, na tua opinião, existe muita diferença entre o Kuduro feito na época do Kota Sibam e o Kuduro feito atualmente? Acho que o que mudou é só a instrumentalização. Eu tenho uma opinião bem particular, que é uma coisa que eu pensei assim. O Kuduro começou com o Kota Sibam e o Tony Amado, e o Kota Tony Amado, até onde eu sei, né? Porque eu não posso falar, dizem que mais para trás tem. Mas eu começo a falar de até onde eu sei, para frente. Porque é o que, na verdade, se mais diz. Realmente o Kuduro começou com o Kota Sibam e o Tony Amado e os outros foram dando sequência. Exatamente. Então, eles faziam o quê? Eram algumas dicas do bairro, que eles chamavam de paranoia. Algumas paranoias do bairro eles pegavam e punham instrumentais e lançavam aquelas paranoias do bairro. E faziam o Kuduro, certo? Até aí está bom. Agora, o que se faz depois? O que se faz depois, apareceu o Puto Prata, os Lambas, Noite e Dia, Fofandó, essa malta toda. E inovaram. Já não faziam só para nós. Eles faziam rimas em cima dos beats. Mas, tanto é que havia aquele bife do Kota Sibam e os Lambas, e propriamente o Nagrelha, que ele dizia que eles não estavam a fazer Kuduro, não. Era uma forma diferente de fazer Kuduro. Porque o estilo não é estático. O estilo tem que evoluir. Então, aquilo foi uma evolução. Saiu das paranoias para o Kuduro com rimas. Depois, aparece o Nero americano. Que eu me lembro. Aparece o Nero americano a fazer o quê? Os adossos. O famoso adossos. O famoso adossos. Mas o adossos é paranoia. É o que os Kota chamavam de paranoia. Ele mudou o nome. Começou a chamar adossos. Por quê? São coisas que ele tira do bairro e ele põe em cima do instrumental. Já se fazia antes. Quem fazia o Sibam e o Toninho Amado chamavam de paranoia. Agora chamam adossos. Evoluiu. O que evoluiu é a instrumentalização. Mas a forma de fazer é igual. Está a entender? Mas podemos considerar, Garra Branca, Podemos considerar o estilo que o Nehru, o Skroka Kuia, entre outros, que atualmente bate muito nas noites as músicas deles. Podemos considerar como Kuduro ou Afrobeat, ou Kuduro cantado numa melodia que não seja o Kuduro. É Kuduro. É Kuduro? É Kuduro. Na minha opinião, é Kuduro. Porque quem faz esse estilo que chamam de Afro House são os Kuduristas. Mas o Afro House e o Kuduro, não estamos a falar de estilos diferentes? Não. É a mesma coisa? É a minha opinião. É Kuduro. É o que eu estava a explicar. O que se fazia, o Kota se bem fazia, que era paranoia em cima de um beat, o Nehru faz. Tira as paranoias, ele mudou o nome, é Adosso em cima de um beat. É o que se faz. Está a ver? Eu vim, eu continuei com a minha cena de fazer rimas em cima desses instrumentais modernos que eles chamam de Afro House. Porque se não for bailarino de Kuduro, se não for Kudurista antigo, quem faz esse Afro House são essas pessoas, são Kuduristas ou bailarinos antigos é quem faz essa cena de Afro House. Tem muita vergonha, alguns têm vergonha de se intitular como Kuduristas. Por quê? Por causa da marginalização do estilo. Está a ver? O estilo só evoluiu, só mudou a forma de fazer. Porque eu sou Kudurista, eu sempre fiz Kuduro, mas agora eu canto em instrumentais atualizados. Porque eu já não consigo cantar naqueles instrumentais antigos, está a ver? Já não vende. Porque também Kuduro é evolução, na verdade. Exatamente, nenhum estilo no mundo é estático. Não havia de ser com Kuduro, o Kuduro já não pode ser aquelas paranoias. Não, já não é. O Kuduro só evoluiu. A forma de fazer, a instrumentalização, essa coisa toda. Só tenho vergonha de assumir que são Kuduristas. Mas são Kuduristas, porque... porque nas partilhas e no Instagram dessas pessoas todas, o Kuduro venceu. Já deram conta? Já. Todo mundo, o Kuduro venceu. Você não é Kudurista, o Kuduro venceu como? É uma hashtag muito utilizada, o Kuduro venceu. Você não é Kudurista, como é que o Kuduro venceu? O Gueto venceu. Escreve então o Afro Rose daí, seu. Ok. E também, olha, há muita gente que outrora não assumiam-se como Kudurista e sim como fazedor de um outro estilo e que realmente estão na fila para adquirir então a residência na Vila dos Kuduristas. Já viste? Mas não são Kuduristas. Como é que é? Tu cantas Kuduro? Não. Eu canto o Afro Rose. Afro Rose, que estilo é esse? Quem inventou isso? Saiu de onde? Já agora, Garra Branca, quem são esses Kuduristas? Que não se assumem? Sim. É, são Kuduristas. Assim, pelo menos, vamos lá citar três. Que não assumem que são Kuduristas. Sim, Kuduristas, podemos considerá-los conceituados, mas têm muita vergonha de assumir este estilo. Na tua ótica, quem são estes? Eu não gosto muito dessas séries. Não, Garra Branca, estamos no programa Filtro Zero. É sem filtro, sim. Exato, Filtro Zero. Filtro Zero. Exato, e sim, e pode se assumir sem problemas nenhum. Fambués que fazem isso. Só que é em três, né? Qual é o Kudurista que nunca nunca vi, nunca vi. Sem desculpa de assumir o estilo que faz. Qual é o cantor, então? Se calhar não é vergonha, se calhar é desinformação, às vezes. Mas eu nunca vi nunca vi o Neru se intitular como Kudurista, nunca vi o Skrull se intitular como Kudurista, nunca vi mas quem se intitular como Kudurista. Nunca vi os moicanos se intitular como Kuduristas. Mas são Kuduristas? Eu acho que são. Todos são Kuduristas. Todos são. Todo mundo, ouve, todas as músicas que nós estamos a ouvir agora, esses cavalos de não sei o que, não sei o que, esse cavalo de 2030, esse instrumental, sabe de que música? Não, dos Tufalamba, dos Lambas e a mistura com os Bradas, os Kamama Squad. Então, só foi uma recuperação. Lamba, com boi, o momento, lembro. Mas a música cavalo de 2030, Tabaté, mas o instrumental é daquela música do Kudur antigo, não é Kudurista assim. É sim, é preciso ter muita atenção para poder, então, ver que este estilo, afinal, foi recuperado. Mano, somos todos Kuduristas. Só nós mudamos a forma de fazer Kuduro, mudamos a instrumentalização, mudamos a forma de fazer, porque Broe é Kuduro, Afro House, o que é Afro House, mano? Quem faz Afro House aqui agora? Não sei. Diklazuan, Diklazuan faz Afro House. Eu já ouvi Afro House do Diklazuan. Kuduro é amor, Kuduro é paz, Kuduro é alegria, na sua ótica, Kuduro é vida. Kuduro é cultura. É cultura. E tem uma coisa que distrai muita gente, que distrai muita gente nessa cena dos Kuduristas, é a instrumentalização e da forma que o Kudurista passa a mensagem. Pega um Kuduro, tira o instrumental, porque às vezes os instrumentais têm muita confusão, muita pancada, tira o instrumental e deixa só o que o Kudurista está a falar, o que o Kudurista está a cantar. tem muita, muita música boa, muito Kuduro, com muita mensagem. As pessoas, às vezes, não ouvem. Acontecia comigo, já aconteceu o que eu estava a cantar, só o coro da música, todo mundo. Quando eu começava a rimar, muitas das pessoas viravam as costas. Ou, se estivessem com um copo, já viravam as costas, já não estava lhes cuirar, porque eu estava a passar alguma informação do que eu estava a cantar no coro, estás a entender? Então, fui insistindo nisso, fui fazendo o que? Eu não vou cantar mais coro das músicas, agora só vou fazer letras. Tudo o que eu quiser cantar, motivação, tanto é que agora a minha marca é o motivo é motivar. O motivo é motivar. Eu ajudo como? Eu faço um vídeo com a pessoa, ou fico de lado para pelo menos a pessoa ganhar um bocadinho mais de imagem. Essa é a minha forma de ajudar no momento, ou pegar um vídeo e dizer, mano, se motiva, você vai conseguir. Se eu conseguir, eu estou a vida de 2004, 2005. Não desisti. Passei por bué de coisa, bué, 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 bué. Não desisti. Por que tu vai desistir? Não desiste, mano. Essa é a forma que eu encontrei de motivar o meu próximo, de motivar quem me segue, de motivar as pessoas que veem os meus vídeos. E geralmente estas motivações são feitas na hora? Algumas eu tenho cuidado mesmo de escrever. Minha família, eu escrevo as minhas cenas para não ter erro, para não ter essa cena de ofensa, essas coisas todas. Mas podemos testar aqui agora, garra para cá. Não entendi. Podemos testar aqui uma rima ou algo assim parecido. Ok, cheguei aqui, cheguei até a ti e contei alguma situação, como não também. E agora quero que o Guerra Branca motive a mim então, já que a marca é o motivo é motivar. Podemos aproveitar a guerra. Vou fazer uma cena que eu, atenção, eu vou fazer essa cena, mas não roubem, porque eu já gravei, já está gravado. É assim, como o motivo é motivar, eu digo assim, até lá, tu só consegue, tu só vai desistir, assim, se 2022 não conseguiste fazer nada, 2023 tem que fazer. Então, a palavra de ordem é até lá, não existe, não conseguiste chegar lá. Então, faz assim, até lá, até lá, até lá, até lá, ninguém recua, vamos até lá, caminhar de longa até chegar lá, quem corre por gosto não se cansa, não perca o fôlego, vamos até lá, até lá, até lá, se cair, levanta para caminhar, até lá, até lá, até lá, até lá, para a realização de estudar, até lá, até lá, não roubem, já gravei. Obviamente, que lá em casa não vão roubar, e se ao invés de roubar, vão se motivar, porque é mais motivação do que outra coisa que nem sequer vai... Motiva é motivar. Exato, porque nem sequer até vai dar tempo então de pegar as rimas do Garra Branca e poder então roubar o país aparecido. Aí ainda nem rimei, isso é só brincadeira. Mas senti-me motivada, verdade seja dita. Sério? Verdade seja dita. Boa, tamo gole. É isso, porque 2022 não foi um ano, não foi um dos anos, ou seja, não foi um ano muito bom para a maioria das pessoas. Então muita gente a reclamar da vida, tivemos muitas perdas, acima de tudo. Então, porquê que não vamos fazer diferente em 2023? Porque, por culpámos tanto as circunstâncias, e agora nos perguntamos, será que nós fazemos, ou damos o nosso melhor para que as coisas ocorram do tal jeito que nós perspectivamos? Porque a gente sonha muito e não tiramos o sonho do papel. Reclamamos de oportunidades e não procuramos fazer as nossas oportunidades. Então, até lá em 2023, esperamos então que um ano seja em grande e muito bom para todos. E vamos abrir o ano com essa música. Até lá. Ninguém recua. Vamos até lá. Ok. Agora, Garra Branca, para se ter sucesso no Kuduro, geralmente muitos dos teus colegas colocam sempre polêmicas, tendem a fazer músicas obscenas. É mesmo necessário no Kuduro para ter visibilidade? É necessário chegar até este ponto? É assim, eu não concordo com isso. Fazer músicas obscenas ou procurar outras coisas para ter sucesso. Mas a música é arte. E se tu dizes conta, tem pessoas que ao cantar, o estilo é o mesmo, eu canto Kuduro. Tem pessoas que cantam rápido, tem pessoas que cantam um bocadinho mais lento. Então, a música você faz da forma que você sente. Se eu ouvir um instrumental, eu vou sentir. Então, cada um faz da forma que sente. Ele sente que tem que cantar rápido, canta rápido. Ele sente que tem que fazer, cantar devagar, cantar devagar. Na verdade, isso é arte. Estás a ver? A arte é feita de várias formas. É tipo uma árvore que tem vários ramos. Estás a ver? Eu faço quem faz com obscenidade essas coisas. Eu não concordo, mas eu respeito. É a forma que ele tem de fazer, faça. na tua opinião, não achas que os kuduristas deviam pelo menos fazer uma planificação ou de certa forma banir mesmo os kuduristas que fazem este tipo de músicas contendo muitas situações explícitas? Porque o kuduro não é só consumido por jovens. há muitas crianças que também consomem o kuduro. E olha a garra, de tantas crianças que consomem este estilo, as músicas que elas geralmente cantam, o que fica muito fixo na mente são músicas contendo palavrões, contendo situações nada agradáveis. Daí é que muitas das vezes quando tu vais apresentar uma proposta a alguém, tu cantas o que? Kuduro. Primeiro, assim, eu e a mão chegamos, a mão é que canta o que? Samba. e tu, mano, é o kuduro, tá bom, a mão é que fica aqui, você fica daqui atrás, espera. Por quê? Porque o que as pessoas têm na cabeça é que os kuduristas são mesmo malucos, eles nos chamam de malucos, mas nós não somos malucos. E porque, na tua opinião, Garra Branca, por que os kuduristas estão vistos como malucos? É porque, de certa forma, eles próprios se auto-intitularam ou as suas atitudes dão, ou seja, fazem com que eles sejam vistos desta forma? Muitas das vezes são as atitudes, muitas das vezes são as atitudes, porque as atitudes e alguns, a forma de se apresentar, não que se apresentem em mão, mas eu não vou vir num programa de saia, polãs... Quem vem de saia, Garra Branca? Quem vem de saia? Polãs, band-momba assim na cabeça, não sei o que, eu respeito, eu sei que vai ter boa de crítica esse mamãe, mas tá bom, o Ereva, não quero saber, é a minha opinião, eu quero que vocês respeitem. Mas o Garra Branca olha muito pela aparência indumentária ou realmente naquilo que eles fazem, nas suas letras e músicas? É um conjunto, se tu já vestes assim, já pões saia, canta bem, canta coisas construtivas, canta alguma coisa que o mais velho tá sentado a ouvir, não, sim, sim senhor, é assim, me despertou alguma coisa no que ele cantou, já, mas eu posso aparecer de saia a cantar bem, tá bom, agora você já não canta bem, vai aparecer mais de saia, põe aquele boi de coisa, boi de cores, não, assim, não. Pelo que eu me lembro, os fuduristas que geralmente usam saias, tanto nas suas apresentações e não só, é o Passinguito Loba, o Príncipe Ouro Negro e o Presidente Gasolina, pelo que o Garra, no caso, falou há pouco tempo, deu-me a entender que já tem uma apresentação nada agradável na tua ótica, Garra Branca, e também acabam por não produzir conteúdos ou música agradáveis, é isso, Garra Branca? É basicamente isso, é basicamente isso, é. Se tu tens uma forma de vestir, porque é assim, é o que eu estava a dizer, isso é cultura, isso é arte, e cada um sente e faz a arte da sua forma, eu respeito isso, eu respeito, mas, não me revejo, eu, né, vestido dessa forma, não me revejo eu vestido dessa forma e fazendo, ou cantando da forma que eu canto, eu respeito a musicalidade de todos, eu respeito a forma de todos fazerem música, estás a ver? Cada um faz da forma que sente, estás a ver? Mas agora, eu não concordo. Certo, então, Garra Branca, aproveita mesmo esta tua câmera para deixar um conselho para estes coloristas que já tenham uma aparência, ou seja, uma forma de se apresentar na tua ótica que deixa muito a desejar, pode aproveitar a câmera e deixar então um conselho aos mesmos. Até mesmo para todo mundo, comprem lapiseira e gastem tinta, senão, vão continuar a levar finta. E eu vou vos pintar para andar com o Neymar. Tanto que até rebou. Garra Branca, e olha, para além das músicas que são totalmente explícitas e nos vídeos também, atualmente, os vídeos que... A música até pode não ser tão boa ou não bater, mas o vídeo acaba por bater por conter muitas cenas nudes. Relativamente a isso, qual é a tua posição ou se tiver algum conselho a deixar aos teus colegas? Porque este estilo é muito consumido, consumido melhor, por crianças. Muito consumido por crianças. Eu quero que... os meus colegas me ajudem a fazer, a tirar essa imagem que muitas das pessoas têm do Kuduro, que é marginal, que é coisa do bandido, que é coisa de pessoas que têm que utilizar drogas, não sei o quê. Eu quero que eles me ajudem a isso, porque só... nós vamos conseguir mudar esse paradigma de que o Kuduro é bandidagem, então, mas sozinho eu não consigo. Eu vou fazer a minha parte, vou ganhar os meus fãs, vou ganhar... desculpa, os meus admiradores, mas o estilo vai continuar a ser marginal, mas é um estilo que eu faço, não é bonito, está a ver? Então, eu quero que eles me ajudem, mano, vamos tirar essa imagem de marginalidade do Kuduro, podemos continuar a fazer as nossas maluquices, mas vamos só tentar passar algum tipo de mensagem nas nossas músicas, estes a ver? Vai que o Iabué desse estilo não pode morrer assim, mano. Olha, é com esta rima feita então agora pelo... no momento, pelo Garra Branca que nós vamos a um curtíssimo intervalo, mas olha, mantenha-te deste lado porque a segunda parte vai bombar, tá? Isto é uma promessa, mantenha-te deste lado que o intervalo vai ser curtíssimo. Então, até já. Pessoas super criativas E é aqui também onde eu aproveito fazer já o meu corte das minhas roupas, que é a roupa de sacos de Angola, né? Pessoas super talentosas Me apaixonei pela arte, que é o contricionismo, daí fui aprendendo. Pessoas com um grande poder de superação Eu comecei a perder a visão assim, precisamente na totalidade perdi a visão em 2012 Em 2012 perdi a visão na totalidade Mas deixa-me dizer que nesta altura eu já dava aulas Pessoas que fazem as coisas de um jeito diferente Não gostava de ficar quieto Eu sempre fui daquele rapaz que faz aquilo, faz aquilo, prende o inglês, vou fazer aquilo, vou dar aula, vou fazer aquilo, vou investir na bolsa, vou fazer... Eu nunca fiquei parado Você encontra aqui no jeito de quem tem jeito O jeito de quem tem jeito na TV Juvial Acesse o nosso canal no Youtube Inscreva-se Comente Compartilhe os nossos vídeos e deixe o seu like TV Juvial A televisão mais jovem do país O intervalo foi rapidinho tal do jeito que prometi E o nosso telespectador obviamente que deve continuar deste lado deve continuar também a seguir as nossas redes sociais Filtro Zero no Facebook Filtro Zero no Instagram e Filtro Zero no TikTok O nosso canal é o TV Juvial Vá lá ao Youtube e pesquisa por TV Juvial e vai encontrar então este lindo canal que precisa muito do seu engajamento precisa muito do seu like e partilha também Vá lá pesquisa o nosso canal TV Juvial e deixe a sua subscrição está correto deixe a sua subscrição e também compartilha com os seus amigos é claro que o nosso canal é um canal que está recheadíssimo então de grandes e maravilhosos programas mas é claro que deves ficar deste lado porque o Filtro Zero está no ar estou a ter uma conversa maravigude e também muito sincera com o meu convidado ele que é o Garra Branca olha que nesta segunda parte as coisas vão começar a aquecer pois é as coisas vão começar a aquecer Garra Branca pronto tem água aqui se aquecer tem água tem aqui alguns refrigerantes também refrigerantes sim se aquecer é só dar um golinho e coisa arrefece logo logo na hora Garra Branca na sua ótica o que é ser um culturista conceituado ou bem sucedido ser um culturista bem sucedido sim assim resumidamente eu acho que para tu ser bem sucedido nessa cena de cultur tu tens que eu acho que tens que ter bases tens que ter bases sólidas tens que ter músicas a tocarem não é por exemplo tens que projetar a tua carreira tens que pensar que eu não vou fazer uma música vai tocar agora e depois mas daqui para frente já fiz dinheiro com essa música e daqui para frente eu vou cantar já o que der vou cantar da forma que der eu vou seguir só a bala do mercado porque eu quero só continuar a ganhar dinheiro não eu acho que tu tens que fazer sempre com amor tu tens que fazer sempre da forma que tu sabes fazer sem imitar os outros para consolidar a tua carreira se tu tivesse uma carreira sólida eu acho que já podes te considerar bem sucedido e o Garra Branca considera-se um kudurista bem sucedido? não ainda não o que é que falta? ainda não eu acho que eu tenho ainda que atingir níveis mais altos eu sonho boé alto eu sonho todos os dias todos os dias da minha vida eu escrevo alguma coisa todos os dias da minha vida eu escrevo alguma coisa no meus cadernos tanto é que as músicas tudo o que eu estou a gravar agora o maior gente sabe que é o Neymar que está aí fora ele sabe que eu estou a cantar eu escrevo atrás eu lhe falei daqui olha Garra Branca se puder segurar um pouquinho o microfone mais em cima sim estamos ouvindo alguns cortes agora está ok então todos os dias da minha vida eu abro o meu caderno escrevo uma coisa nem que for uma linha só para o dia seguinte escrever a segunda linha então tudo o que eu cantei agora tudo o que eu estou a cantar agora já está escrito já está lá escrito no meu caderno então momento o que? hoje? não hoje foi então fala o que eu canto o que eu gravo nas músicas certo o que eu gravo nas músicas já está lá escrito quero cantar uma música a falar das meninas eu já tenho letras lá escritas a falar de meninas olha porque recentemente foi publicada uma lista de alguns poderistas bem sucedidos esta lista é de um a dez eu vou citar agora que primeiramente está o Pai Diesel depois também vou querer ouvir a tua opinião quanto a isto primeiro está o Pai Diesel depois está o Puto Prata a seguir temos o Rei Helder a Noite Dia o Gatuzo a Jessica Bittemul W King Nero Americano e Tony Amado e Tony Amado segundo esta lista concordas que realmente estes fuduristas que acabei de citar são conceituados ou seja conceituados são conceituados sim são queria dizer bem sucedidos agora isso é que eu não consigo saber estás a entender porquê? na tua ótica como também não só como fazedor do estilo e também como alguém que acompanha o estilo e os seus colegas e os seus colegas também consideras os fuduristas que eu citei como fuduristas bem sucedidos sim posso considerar sim em função da estrada que eles têm em função da estrada em função das coisas que eles fazem em função dos business que eles fazem estás a ver eu não sei propriamente exatamente mas são sim bem sucedidos são pessoas que merecem uma salva de palmas porque são pessoas que batalham são batalhadores e eu quando vejo algum batalhador ainda por cima nesse estilo de co-duro eu quando vejo alguém um co-durista alguém a vencer algum co-durista ser comparado ou até estar nesse tipo de lista é só a alegria é o estilo que está vencer também podemos considerar um co-durista não sei porque olha consta na lista esta lista foi publicada então por uma página um portal bastante credível mas o cota eu não sei o cota nem vive aqui em angola se calhar agora eu nunca ouvi nenhuma música do cota é o intruso no estilo não eu só disse que eu nunca ouvi o cota não é o cota não conheço não conheço não conheço nenhuma música dele não conheço não conheço não conheço olha garra branca e o que dizer das duas colegas ou seja o que dizer recentemente esteve cá o cota o cota e ele fez aqui algumas revelações relativamente a alguns cota que estão ligados com a casa escura no cota como é que eu posso dizer no cota porque é que as pessoas associam muito os cota alguns cota como pessoas que vão a casas escuras a procura de sucesso e isso realmente existe no vosso estilo não sei eu nunca procurei a minha casa a minha casa cá entre nós cá entre nós sim não somos associados a isso mas agora eu nunca vi nunca fui nunca procurei nenhuma casa não nós estamos a falar de uma forma muito direta que seja o garra branca que foi a procura destes meios e sim de alguns dos seus colegas especificamente é mais mulheres segundo o Passinho e Toloba que cá esteve segundo o Passinho e Toloba que um dos nossos convidados que até agora passaram aqui foi mais sincero sabe então ele citou alguns nomes do canal vocês podem ir pesquisar a nossa temporada vão encontrar então um programa com Passinho e Toloba e vão poder então aferir tudo o que eu estou aqui a falar ele citou alguns nomes como a flor de raiz como minha produção faça-me só lembrar outros nomes que ele citou a Gessica e Tibu o Rei Loi também pessoas que vão então se submetem a certos serviços e não só para obter então o tal sucesso que eles atualmente têm se ele fala assim com tanta propriedade eu acho que ele já viu já viu ou já tem provas para isso e acreditas falando das meninas as meninas é preciso ter muita coragem e eu quero dar uma salva de palmas para as meninas que fazem kuduro é preciso ter muita coragem tu como mulher assumis que és kudurista né e ainda por cima fazes sucesso dentro desse estilo que é o kuduro que é visto dessa forma toda na verdade quem suja quem faz com que o kuduro vire essa sujeira toda são as mesmas pessoas que sentam nos programas e começam a falar mal das colegas a dizer que o fulano foi na casa escura ele está pensando que está a ganhar tipo beijo ou está a ganhar audiência não ele está a sujar o estilo que ele faz está a entender ele vai vir sentar e vai dizer a fulana procura casa escura não sei o que não sei o que é o que é o kuduro mas ele está sujando o kuduro falando isso eles não pensam nisso ele só vai quero ganhar like não sei o que não não é assim as meninas fazem o kuduro a Jessica faz o kuduro bonito noite e dia faz o kuduro bonito as outras meninas tem a coragem de assumir que são kuduristas big up para elas continuem não liguem esse tipo de cenas porque e também quem procura esse tipo de casas escuras é uma pessoa totalmente burra posso chamar burra por quê porque se você vai procurar uma casa escura para ter dinheiro vai ver a própria pessoa que está te tratando não tem nada chega lá vive num quartinho ou qualquer assim mas é uma pessoa que faz feitiço ou faz coisa para tu ter dinheiro por que ela não faz feitiço para ela própria ter dinheiro certo e olha que o Garra Branca também tem alguma premiação depois de muita resiliência e muito tempo então de estrada tive um prêmio 2021 2021 de artista artista revelação do festival I Love Kuduro é aquilo foi uma alegria bem grande como é que foi ganhar este prêmio no meio de tanta gente boa a concorrer artista revelação por quê eu depois mudei a minha tática eu disse não agora vou atacar a internet todas as minhas músicas eu vou fazer um pequeno vídeo e eu vou mandar na internet então eu fui ganhando popularidade e depois naquele tempo tinha uma música que começou a tocar bué então graças a Deus eles olharam para mim se gastar trabalhar deram o prêmio da artista revelação está lá na minha sala bem pendurado estas músicas Guerra Branca para quem realmente acompanha o teu trabalho bastante reflexivas muito reflexivas e também é aquilo o motivo é motivar e também acabam por esperar aquilo que são as nossas vivências e no dia a dia no caso e pronto as coisas que acontecem com conosco os jovens aquela questão de que o fulano está sob o sair vou lhe invejar o fulano está sob o sair vou colocar o olho grosso como a música tem um monte de gente que não me gosta e que também é uma música que faz e bate muito nas noites na verdade essa música tem um monte de gente que não me gosta é um projeto do baixinho requintado ele tinha música no estúdio parada né e ele mostrou uma música mostrou um projeto da música eu ouvi e com a permissão dele fiz alguns ajustes não é eu disse não mano essa parte tira porque eu não quero ofender eu não canto em músicas que ofendem então essa parte tira põe isso aqui tira isso põe isso põe isso mostrei a forma que eu queria que a música ficasse ela ouviu gostou aprovou fomos gravar a música eu põe um trofe na música e a música é sucesso até hoje graças a Deus olha Garra Branca nós vamos colocar um ponto final na nossa conversa agora porque agora exatamente mas olha nós queremos então que o Garra Branca não está por aqui ainda tem outras partes que são as minhas partes favoritas vamos colocar um ponto final neste nosso momento de conversa com a música tem boa de gente que não me gosta que é uma música que eu amo bora não Garra Branca vai cantar do gato sim uma capelinha um trechinho tá bom tem boa de gente que não me gosta tem boa de gente que não te gosta tem boa de gente que não nos gosta tem boa de gente que não nos gosta e nós tamo a mandar lixar e não nos gosta sabe por quê? tudo que eu lutei você nem conhece metade o gigila o xala guibanango quitade eu só gasto sufoco a minha squad por isso tô a ficar obeso onde eu como todos vão comer temos todos o mesmo peso corrida no reira eles se metem em fuga vamos brincar tipo tamo no gaúga um para um tatatá truca truca semana do ibama pagante o assa luca não toque testo aplicação da peruca puxo no cabelo pra ver se brazuca não sou bidê se brincar não gigante bica bidão se esconder bem distante sua filha da caixa eu sou urso e você fica macha tô com micha vai chamar Natasha pra dançar toca lá mana baixa eu não vou falar do que eu não tenho nem daquilo que eu nunca vivi eu só vou falar de onde eu venho e tudo o que eu fiz pra conseguir quando tocou nem mar gonna fly sempre a hora super wings vestido de preto tipo todo luto o país tá aberto pra aumentar o estatuto não vem contra mim seu maricas segue o esquema panda e os caricas pra me encontrar só se for no baixa remate da cara super strike pronto Garra Branca e é desta forma então que nós vamos colocar um ponto final neste momento e vamos chamar a nossa primeira rubrica que é o que dizem por aí Conhece o cantor Garra Branca Conheço Conheço o Garra Branca sim Conheço O que quer dizer sobre ele? Eu acho o Garra Branca um ótimo músico um ótimo cantor e também tal como a pessoa eu acho o Garra Branca espetacular É um bom músico faz boas músicas e tem uma mensagem construtiva Eu sou o Nino Boy um jovem do distrito Urbano do Rangel o Agacho o Garra Branca o Curto Bué do Tofló e o Toção que tá a sair é um Afro House Este pequeno vídeo as pessoas falaram que realmente apreciam o teu trabalho queres o conhecimento de que o teu trabalho fosse assim tão amplo e que as pessoas realmente apreciassem? Não É difícil eu ter essa percepção de quantas pessoas eu atinjo quantas pessoas ouvem a minha música é muito difícil mas tu consegues começar a ter um bocadinho de noção quando acontece esse tipo de coisas vais pra rua são pessoas que eu não conheço que eu nunca vi e estás a ver o motivo estás a ver o bom de fazer coisas fixas tem um jovem que disse ele faz as coisas dele ele motiva muitas pessoas eu só quero fazer isso eu só quero motivar as outras pessoas a fazerem coisas boas estás a ver isso só me dá força pra continuar isto eu quero dizer que o trabalho realmente está a ser bem feito nunca é perfeito porque tu não consegues agradar todo mundo mas nós conseguimos só fazer o que nós soubemos e as pessoas graças a Deus não gostam até fico sem falarem bons gostos gostou do vídeo gostou de ouvir estes dois eventos gostei 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 muito gostei muito a nossa rubrica não fica por aí agora então eu penso que a minha produção coloque os prints estes são os prints que nós então captamos Garra Branca pelas redes sociais nomeadamente o Facebook vocês foram comentando foram fazendo alguns comentários sobre o Garra Branca minha produção por favor é só colocar o print bem este é o primeiro print que é da Sofia e ela diz que podia estatuar quando ele estava vivo para que ele visse isto sim seria uma homenagem dedicatória afeto e carinho agora que ele já não está não pode ver fizeste por merecimento próprio para ganhar elogios honras vocês sabem ser desnecessário por favor Garra Branca vai comentar já daqui a pouco por favor minha produção querida pode voltar a colocar ou seja pode colocar o outro print este print é do Demetrio dos Santos ele disse que era necessário há várias maneiras de eternizarmos alguém e de manifestarmos o nosso amor carinho e admiração pelo por admiração ao Nagrelha ou está a aproveitar-se das circunstâncias para ganhar fãs e admiradores acontece que o nosso público comove-se com tudo o que vê esta é a opinião do nosso Demetrio e por favor vamos colocar o outro print da minha produção este print é da Mari ela diz porque é que valorizámos depois de perdermos estas homenagens cairiam bem no momento em que ele estava vivo por saber o quanto é especial mas enfim e a seguir a Esmeralda comenta cada um tem a sua forma própria de eternizar alguém que muito ama então parem de criticar a decisão alheia se ele amava poucos ou amava mais só ele sabe vocês sentaram com ele a perguntar param e temos então por favor minha produção o último print daqui a pouco o Garra Branca vai comentar este que é o do Carlos ele agradece o Garra Branca dizendo o seguinte obrigado o Garra Branca o Sambizanga todo agradece porque tudo o que fizeste pelo maior mostraste lealdade para o povo do Sambizanga obrigado mano e de coração mesmo a seguir o Blake Jace comenta que não é qualquer um que tem esta atitude desejo muita coragem Garra Branca tu és pessoa fizeste algo que nem mesmo aqueles que intitularam-se maior fã se exerceram esta atitude e Kuduro agradece mano olha Garra Branca estes são alguns prints que nós captamos então no Facebook então o Garra Branca agora já pode responder os comentários feitos então por alguns fãs e admiradores também do Nagrelha nas redes sociais eu quando quando tive a decisão de fazer esta tatuagem eu me preparei para ouvir para ouvir de tudo um pouco de tudo de todas as pessoas que estão na minha vida e as que não estão também eu li estes comentários todos li todos do princípio ao fim li os que estavam maus os que criticaram não sei o que mas tem uma internauta que disse que eu devia ter feito quando ele estava vivo está a entender faz um bocadinho de lógica mas tu quando perdes tu quando perdes alguém você fica com vontade de eternizar aquela pessoa se não pegas uma fotografia dela com o próximo por exemplo ando com a fotografia do meu pai na carteira são coisas assim mas eu arranjei uma forma de homenagear porque quando eu estava para fazer a tatuagem eu me preparei porque as pessoas não conhecem a minha história com eles não com com os lambas completos as pessoas não conhecem a minha história então eu me preparei e eu sabia que eu havia de ter que responder essas cenas todas é assim eu quando comecei a cantar por intermédio ou por inspiração deles não é eles lançam o primeiro álbum acho que 2007 ou 2006 se não estou em erro depois os lambas voltam a lançar o segundo álbum naquele tempo os lambas estavam aqui como nós chamamos na gíria Ico eu tenho a percepção que todos os todos os cantores angolanos não tinha cantor que não queria cantar com os lambas todo mundo naquele tempo queria cantar com os lambas e quem cantou com os lambas? eu não era ninguém ninguém me conhecia até pouco tempo mas uma gíria ouvia as minhas músicas as nossas músicas a minha é do Mocamba do Rei 37 abraço pra ti meu irmão então ele ouvia as nossas músicas no carro dele uma gíria pegou em mim em nós que somos que éramos desconhecidos e nos pôs num álbum deles no segundo álbum dos lambas nós cantamos eu e o Rei 37 não se sentiu satisfeito depois de dois anos ou no ano a seguir eles lançam o terceiro disco deles quem cantou? Nós de novo por quê? porque ele sentou e disse vocês têm muito talento vocês cantam muito vocês transmitem mensagens às pessoas então a minha forma de vos ajudar eu vou vos meter nos meus dois discos no segundo disco nós cantamos e no terceiro disco nós cantamos com uma pessoa que te faz isso você não é ninguém e sempre que eu estivesse com ele ele me dizia você vai dar certo porque você canta bem então você só não deve desistir então ele se foi a minha forma de agradecer a minha forma de eternizar foi fazer essa tatuagem quem acha certo eu respeito quem acha errado eu respeito mas se eu acho certo está certo e tem aqui um internauta que disse que fizeste por merecimento próprio é uma questão de querer mesmo aparecer nunca precisei disso por isso é que vocês não vão me ver em práticas não vão me ver em nada não sei e aliás a imagem da tatuagem vazou a imagem da tatuagem vazou porque eu enviei para alguém não foi o Garra Branca a postar? não não fui eu eu não postei a tatuagem eu só postei a tatuagem depois de todo mundo estar a postar eu estava a fazer a tatuagem e estava a fazer um vídeo chamada com alguém e essa pessoa me disse manda-lhe essa foto eu mandei para ela ver então a pessoa postou desde o momento que aquela pessoa postou não posso dizer quem é desde o momento que aquela pessoa postou todo mundo foi pedindo foi pedindo e aquilo se espalhou tanto é quando eu acabei de fazer a tatuagem eram seis da manhã fui dormir quando eu acordei aquilo já tinha viralizado eu não fiz para aparecer os lambas sabem todos do princípio eu fui Anderloy Bruno todos sabem qual é a ligação que eu tenho com eles então eu fiz porque eu achei que eu tinha que fazer eu sofri críticas até da minha família devias ter tatuado outra pessoa não sei o que não eu sei porque eu agora ponho comida na minha casa com dinheiro do Kuduro e eu não desisti do Kuduro porque ele me falou não desiste você canta você vai cantar ele me deu me pôs no segundo álbum deles me pôs no terceiro álbum deles ninguém acredita assim tanto de arriscar de te pôr a cantar com eles numa música e você ninguém te conhece estás a ver? certo Guerra Branca olha permita-me por favor que eu veja a tatuagem porque eu tive apenas o privilégio de ver a tatuagem nas redes sociais mas agora eu vejo aqui a tatuagem e olha que ficou mesmo muito linda é de uma frase é de uma grelha é dele todo mundo estava a postar frases que não eu tenho que fazer eu sempre gostei muito dessa frase dele a frase diz o seguinte se lá em casa não conseguem ver muito bem Jesus e Ave Maria convertem os meus inimigos é uma frase muito linda e também reflexiva na verdade é uma dica dele Jesus e Ave Maria convertem os meus inimigos é desta forma que então que vamos colocar um ponto final nesta rubrica e vamos para outra rubrica que é o que temos em comum olha Guerra Branca nesta rubrica funciona da seguinte forma tenho aqui dez placas no caso de um a dez e o Guerra Branca vai então escolher um número lembrando que em cada placa contém uma resposta que vamos responder os dois primeiro obviamente que vai ser o Guerra Branca a responder e depois terei eu a responder e se as respostas forem similares ou forem idênticas é alguma coisa que a gente tem em comum se não não temos nada em comum mas eu vou torcer que a gente tem então algo em comum vamos embora pronto de um a dez qual é a placa que o Guerra Branca vai escolher primeiro? vou escolher uma décima a décima? pronto vamos escolher aqui temos o número dez Guerra Branca temos o número dez e diz o seguinte cite os três piores kuduristas atuais os três piores kuduristas meu Deus já? assim resumidamente Guerra Branca temos pouco tempo tá este os três piores kuduristas não dá pra passar essa pergunta não e olha que é a primeira é a primeira que me mandou bora Guerra Branca não tem nada três piores kuduristas é três piores kuduristas sim três piores kuduristas não esse mesmo que está fazendo polêmica esse esse pacing aquele outro quem? pacing aquele outro capa dois você mesmo também o capa dois pacing o capa dois o pai profeta não cantam nada então esse fim não cantam mesmo nada é mentira segundo Guerra Branca os três piores kuduristas nomeadamente são primeiro pacing tuloba segundo capa dois e terceiro o pai profeta para o Guerra Branca estes três kuduristas não cantam nada Guerra Branca tens a noção dos kuduristas que citaste tem não tem assim um receio de que isso possa surgir um bife ou polêmica essa é a área deles eu já sei que eu vou encontrar coisas nas redes sociais não tem marca mas não cantam mesmo nada ok pronto e como a resposta serve para os dois eu vou responder na minha ótica quais são os três piores kuduristas o primeiro é o Gelson do Pânico o terceiro Agostinho dos Vamos Lá e o quarto Jaime dos Kidau Mortale estes esse nome ela inventou não existem esses kuduristas estes são os piores kuduristas eu também queria inventar ela inventou estes são os três piores kuduristas estes são os três piores kuduristas que eu acho que não cantam absolutamente nada por mim parariam mesmo já de fazer esse estilo já não entravam mais em estúdio mas kuduristas não existem existem eu depois faria a questão de apresentar estes kuduristas vamos lá Garra Branca de um a nove com exceção deste complemento que já saí vamos lá no número do CR7 7 bora vou procurar agora e já cá tem o número 7 o número 7 diz o seguinte qual é o nome da sua ex-namorada e o que mais te marcou nela eu até faria que estou mesmo de mostrar este cartão lá em casa qual é o nome da minha ex-namorada quer dizer a última namorada que eu tive não especificamente a última a última no caso entre as namoradas que o Garra Branca já teve qual é a que mais te marcou qual é o nome no caso primeiro o nome e depois falar o que mais te marcou é ex-namorada a Garra Branca agora o Garra Branca é um homem casado e bem casado ex-namorada fica no passado sim é melhor ficar no passado não fica no passado logo não tira problema nem vai ter problema conheça a minha parceira isso vai dar pânico irmã é o seguinte irmã qual é a câmera que eu devo falar para a irmã lá em casa irmã é o seguinte é só uma rubrica e nesta rubrica mesmo exigimos a maior sinceridade e não passa mesmo de um jogo também porque a ex-namorada pronto se ganham o título de ex é porque já não há nada não existe nada no entanto permita só que o Garra Branca responda essa pergunta por favor irmã pode? ela disse que sim bora Garra Branca não a minha ex-namorada chama-se Marisa eu que mais chamou-te da Marisa? foi porque nós ficamos muito tempo juntos né e estávamos quase noivos mas depois terminou e pronto passou ótimo Garra Branca de 1 a 10 ou seja dos números que ficaram qual é o número que o Garra Branca vai escolher? com exceção o 7 e o 10 ou 1? agora vamos procurar porque estas minhas folhas estão todas desorganizadas então bora lá procurar e aqui está o número 1 ainda sobre mulher Garra Branca eu não respondi a outra pergunta mas também já passou já passou já passou passou eu acho que vou ficar só vou apertar agora o que mais lhe irrita numa mulher? assim de uma forma rápida quando as mulheres começam a falar muito eu não gosto de mulher que fala muito mulher fala irrita me irrita mulher que fala muito só lá em casa ouviram né? vocês mulheres o Garra Branca não gosta de mulheres que falam muito apesar de que é um homem casado e bem casado mas mulheres que falam muito acabam então por lhe irritar ok no caso aqui seria homem para mim né? sim o que mais me irrita num homem é o homem que se vem rápido isso é quando geralmente nós mulheres quando estamos a nos preparar levamos muito tempo e enquanto eu me estou a preparar e o homem quando vem muito rápido me pegar isso irrita-me logo detesto o homem que se vem rápido me pegar quando estou a me preparar eu não sei eu não sei eu não sei porque que a minha produção colocou-se a rir estamos já pensando à toa vos peguei olha eu sinto essa foi boa duplo sentido não é sério é sério que se vem rápido eu dei o homem que se vem rápido porque a maquilhagem faz lentamente eu também entendi prontos garra branca a gente deve ser o mesmo fixe homem que se vem rápido não garra branca olha vamos continuar de dois a nove com exceção já segui assim a sequência vamos só é só já seguir a sequência vamos seguir vamos dar muito trabalho então prontos eu vou já organizar aqui porque eu te organizei para facilitar então garra branca o número dois certo? certo pronto o que mais lhe marcou no ensino médio e porquê? o que mais me marcou no ensino médio? enquanto estudante o que mais lhe marcou? olha foi 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 uma expulsão que eu tive expulsão não foi um castigo que me deram lá na escola porquê? por causa de um segurança um segurança o segurança não sei o que ele tinha contra mim o segurança chegou e ofendeu a minha mãe eu não admito quem ofende a minha mãe já imagino como é que terminou? já ofendeu a minha mãe eu tive que partir para cima de segurança eu disse você não pode ofender a minha mãe então tiveram que chamar encarregados boas de coisa boas de confusão na escola eu não gosto muito de ser tipo assim centro das atenções todo mundo a olhar e o fulano lutou com guarda não sei o que aí esse mal me marcou boas tanto é que depois eu ficava com vergonha de ir à escola ok pronto já comigo eu sempre fui muito popular na escola sempre gostei mesmo de ser o centro das atenções e o que me marcou também está relacionado a um segurança na verdade está relacionado com o segurança lá da instituição onde eu estudava é que por tal traquina que eu era na época acabei por colocar ou infiltrar um estudante de uma outra instituição dentro da escola só que devia só onde é que nos encontraram no guarda de banho nada ainda não no último piso do edifício da escola mas é sério nós estávamos a estudar matemática é que ela entendia muito bem a matemática e veio para mim ensinar num momento não tão adequado então o segurança anotou e encontrou-nos a estudar a estudar no último andar no último andar na sala do fundo exatamente fugimos barulho tinha muito barulho então vocês os dois no último andar na sala do fundo a estudar matemática a estudar matemática porque depois ele entrou ok sim porque eu não sei porquê esses outros 500 então logo ele entrou e encontrou ou seja flagraram-nos a estudar a estudar mas ele não viu que vocês estavam a estudar num momento inapropriado guerra branca porque a escola estava os outros alunos estavam a ter aulas normais e eu estava lá em cima a tentar ter aulas particulares então flagraram-nos e isso gerou então aquele castigo eu tive que levar durante 30 dias águia e plásticos na escola durante 30 dias como tanto que eu já não disse disse que já não colocaria mais ninguém aqui na escola e também passaria a ser uma menina porque eu era uma menina muito mas muito tranquila mas tu só queria estudar só queria estudar mas a direção tinha que ver isso essa era a única intenção ok pronto guerra branca temos uma outra questão bastante tendenciosa que é o número 3 porque só estamos já a seguir a sequência certo guerra branca preferes um bem dado ou 5 rounds um bem dado um bem dado por quê? porque porque 5 eu acho que 5 já chega a ser um número exagerado porque sexo não é para sentir dor sexo é para sentir prazer quando tu quando vais no quinto round tu já não estás a sentir prazer quer dizer quer dizer estás aí porque para te dizerem que você é mau esse gajo é mau não um bem dado apanha sono ela apanha bem dorme que nem uma anjinha olha guerra branca agora eu lhe digo olha pergunto mas quem te disse que estamos a falar rounds relacionado a relações sexuais eu pensei assim e respondi assim devias ter perguntado estamos a falar rounds de boxe não você perguntou de boxe rounds de boxe eu não entrei no boxe é mesmo isso que vocês queriam falar não está mesmo rounds mas já respondi isso então se vocês não queriam perguntar eu só respondi isso então olha o guerra branca prefere mesmo um bem dado bem dado porque o cinco mesmo já fingir não há nenhuma química não há cinco não pronto vamos passar maltratar filhalher está vendo está vendo está vendo garra branca conte um mico que já pagou em torno da sua carreira até hoje alguma vergonha que já passou é assim resumidamente porque fomos tipo no princípio eu e o Neymar fazíamos o que eu e o meu agente não tínhamos mas era que nós tínhamos que pagar pagávamos o promotor o promotor nos meteu a cantar já viste né tu pagas o promotor para ele cantar três minutos na festa dele pagamos um promotor aí chegamos na festa para cantar mano começamos a cantar o DJ baixou a música falou esse está cantando pra ele tirar daí eu com o microfone na mão eu olhei pra ele desci do palco mas eu nunca mais esqueci a cara dele desci mesmo todo mundo deu não tem marca desci do palco entregou o microfone e foi embora passaram-se dois anos esse mesmo DJ ligou pra mim alô mano é assim assim preciso de ti numa festa assim 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 eu pedi ele pediu pra enviar imagens pelo whatsapp eu vi a cara dele aí no whatsapp eu disse mano não quero cantar na tua festa você me envergonhou no dia x xxx xx ok ah não desculpa não não gotta desculpada não quero cantar na tua festa fui embora e até hoje não aceitarias cantar na festa dele nossa nunca vou cantar mais nunca na minha vida ele não tinha motivo pra fazer aquilo qual é o nome dele gosta de saber os nomes Enfim, guerra branca Vamos passar para a outra Pergunta no caso O que é que farias com 10 milhões de quanzas Gastando num só artigo Num só artigo 10 milhões 10 milhões de quanzas Que não é pouco dinheiro Mas tem que ser Apenas um artigo Se é para comprar telefone Se é para comprar Roupa é para comprar roupa Só que 10 milhões dá para comprar uma de coisa Sim, sim, por isso mesmo Ao invés de diversificar Queremos apenas uma coisa Põe os 10 mil quanzas Investir os 10 mil quanzas na minha casa Comprando qual artigo? Arca, fogão, cama, sofá? Sim Não sei Comprando o que? Mas só tenho que comprar uma coisa Um artigo, chuta Posso repetir o artigo Mas vários artigos Ou seja, um artigo Várias vezes Várias vezes Chuta Tipo, comprava o boi de ar-condicionado Para a minha casa É muito quente em casa? Muito quente? Ou estão a sair o ar constantemente? Não, eu ainda não tenho Um ar-condicionado Na sala E eu gosto de ficar na sala Eu tenho ar-condicionado nos quartos Sim Sem ar-condicionado Acho que eu não vivo Então eu comprava boi de ar-condicionado Até na cozinha Ar-condicionado Quarto de banho Ar-condicionado Ótimo E eu com 10 milhões de quanzas Sem pensar muito Eu compraria vários telefones Sabes por quê? Porque eu estou sempre a perder telefones Tens que ter cuidado com as tuas coisas É verdade Estou sempre a perder os telefones Eu nunca deixei perder nenhum telefone A sério? Nunca Nem deixar cair no táxi Nunca deixei perder Nunca colocaste película no telefone? Não, deixar perder Agora cair, partir Saiu pra todo dia Pronto, também deixar perder Pronto, estragar Vamos a outra pergunta Tá no caso, garra? Bora Proferes manter um relacionamento amoroso Acima dos 40 anos de idade Ou abaixo dos 23? Abaixo dos 23 Estamos a falar 22, 21, 20, 19, 18, 16, 17 16 não De 18 pra cima 16, 17 são crianças Não, são crianças Agora 18 já é a idade adulta Dali pra cima Agora os 40 anos Não é minha vibe Não gostei das coroas Das cotas não Mas eu tenho um cambai Ei Será que é o Neymar? É o Araçara Será que é o Neymar? Não, não é Não é? É o Braho E por que o Neymar está a sorrir? Ele também sabe quem é? Ou mesmo é o Neymar? Não é ele Não é o Neymar Já do meu lado também Prefiro manter um relacionamento com alguém Novinhos Sim Tá fresco Eu não sei porquê que a minha produção está a insistir em falar que eu gosto dos adultos Mas eu mesmo assim Você gosta de novinhos? Eu gosto de novinhos Assim um novinho para lhe criar Um novinho de 18 anos Sim Para lhe criar Eu prefiro um novinho mesmo Sim Pagas num sambapito É verdade Estes novinhos não gastam muito Sim Elas também só precisam de amor e carinho E eu tenho muita E tem força Força de quê? Então com força mesmo São jovens São mais novos Sim, também conseguimos carregar Conseguimos carregar Exato, sim Tiram no teto É Eu gosto de ser atirada no teto Gosto? Gosto de ser atirada no teto Como dizem o Gota da Minha Banda É uma ganza tirar para a parede É Vamos passar Para outra pergunta Se a sua vida fosse uma novela Que título darias? Vencedores Vencedores Em função da sua história? Sim Em função da minha caminhada Porque a história ainda não está fechada Ok, sim Em função da minha caminhada Vencedores Ok Agora vamos ter uma novela com Garra Branca Vencedores E essa é o boi fixe Ótimo E se a minha vida fosse uma novela Seria As Aventuras da Noite Sim, senhora, hein? Garra Branca da Noite A Moite é aventureira Primeiro aquela aventura da escola Do último andar Agora as Aventuras da Moite Não, porque eu sou uma pessoa Que gosta de viver intensamente E também experimentar experiências novas Logo, a minha vida é uma aventura Aventura do bem Atenção Falando em viver intensamente Eu, muitas das vezes Quem me põe em pause É mesmo uma gente Se não Eu, todos os dias da minha vida Eu gosto de estar bem Com os meus Certo Ele é que me Não, e hoje não Para ainda Estás a ficar muito à vontade Não, eu gosto de estar assim Eu gosto de viver Cada dia Se eu Tipo assim Eu estou a sair daqui Para mim O vosso convite Para aqui Para mim é conquista Para mim é conquista Para mim é conquista Eu quando sair daqui Eu tenho que celebrar Oh, que bom Quando me convidarem Em um outro programa Quando sair do programa Eu vou celebrar Eu acho que podemos Celebrar agora Um tchim tchim Temos motivo para celebrar Eu gosto de celebrar Certo, que bom Olha, Guerra Branca Volte por favor A pegar o microfone ao meio Para facilitar então Na posição lá em casa Tá bom Isso é minha Prontos É a mesma pergunta Vamos passar para a outra Ah, no caso Vamos passar para a última Estes papéis Minha produção Arraja-me Só um tablet Estou cansada de papéis Olha fixamente para mim E diz a primeira coisa Que te vira em mente Atenção Eu olho para ti A primeira coisa Que me vê em mente É linda Oh, que fofo É a primeira coisa Que me vê em mente Oh, que fofo Sim Nada Deixa-me também olhar Para ti fixamente És lindo Mesmo Acredito É mesmo Muito obrigado Muito obrigado Não, é Jandira Ela é bonita Muito obrigado É fofinho, né? Sou Muito obrigado É, olha a minha colega aí A concordar Os culturistas não gostam Do quê? De sentir bonito Me chamam Codurista dos cremes Por ser Por quê? Mas Por ter o tom de pé O clara Sim Codurista dos cremes Mas A cultura não está na pé Eu sou angolano Eu não sei angolano Por que eu não posso cantar Coduro com um tom de pé O clara? Me chamam assim Ah, codurista dos cremes Esses gajos Gostam de se fazer de fino Isso aqui Nada Boa de preconceito Mas esse assunto Não vamos comentar muito Olha E De um a dez Finalmente Tivemos então Uma coincidência Alguma coisa em comum Sim Tivemos Sim Foi difícil Duas ou uma Ah, do segurança O final Segurança conta O final não foi assim Não, mas do segurança, né? Mas só do fato de participar O segurança De alguma coisa, né? Sim, sim, sim Pronto, então Tivemos duas coisas em comum Com o Garra Branca Sei que muita coisa ainda ficou Para se dizer Nunca chega O tempo nunca chega Nunca chega Antes era só três horitas Ou seja, trinta minutos Agora é uma hora E também Não, trinta minutos também Era muito pouco Mas é uma hora também não chega Era uma conversita Sem as rubricas A princípio Tu chegas aqui Ficas um bocadinho acanhado Mas depois solta Já queres ficar aqui mais tempo É, é verdade E vêm pensar em fazer um bocadinho mais E esta nossa casa também Foi criada desta forma Para deixar então Os nossos convidados O programa de jovem Estás a ver? Já continuem Não parem, minha família Ó, pá Nós agradecemos imenso Pelo incentivo E também Pela sua presença aqui Mas podem me convidar Para vir a segunda vez Vamos convidar aí Olha, lá em casa Continuem a seguir As nossas redes sociais Que é o Filtro Zero No Facebook No Instagram E no TikTok Também Filtro Zero Vá lá Ao nosso canal No YouTube Pesquisa por TV Juvial Subscreva-te Ao nosso canal Ative o sino E também compartilha Com os seus amigos Obrigada por te manteres Deste lado E esperámos contar consigo Na próxima edição E ative o sino